Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Marcos falando. Bem-vindo ao canal Finanças 101, já de antemão, deixa seu like, ativa o sininho aí para receber as notificações do nosso canal. E vamos para a nossa série de precificação de títulos públicos. Vamos entender como é que a gente dá preço para os principais títulos públicos negociados aí no mercado brasileiro. E hoje é a vez da LTN, do nosso tesouro pré-fixado. Facinho entender como que dá preço e calcula a rentabilidade do tesouro pré-fixado da nossa LTN. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como que funciona esse título pré-fixado. É o título mais simples que a gente tem aí no tesouro, no tesouro direto, tá certo? Esse título é negociado com deságio, com desconto. Então, em algum momento no futuro, você vai receber o valor nominal, um valor de resgate de R$ 1.000 e, obviamente, para você ter alguma rentabilidade sobre esse valor que você vai receber em algum momento no futuro, na data de vencimento do título, esse título é negociado com desconto. E o preço unitário do título, o PU, é calculado justamente como uma função, um desconto, matemática financeira simples, desse R$ 1.000,00, considerando uma determinada taxa e um determinado número de dias, um determinado período entre a data que é feita a liquidação desse título e a data de vencimento desse título. Então, se eu quero saber o preço unitário, o PU, eu tenho que pegar o valor nominal, que eu vou receber no futuro, certo? O valor de resgate, ok? Milão por unidade. E descontar por um mais a taxa, a taxa que está sendo cotada, considerando o prazo aí, certo? E esse prazo, lembrando que as taxas no Brasil são taxas over. As taxas over são em 252 dias úteis. Então, se eu tenho uma taxa em ano, eu tenho que transformar um período que está em dias úteis em ano. Para saber o período em ano, é só pegar a quantidade de dias úteis entre a data de liquidação e a data de vencimento e dividir por 252. Beleza? Facinho de entender isso. O grande desafio para a gente aqui, para precificar esse título, é o seguinte, é justamente descobrir quantos dias úteis, ou seja, tira feriado, tira fim de semana da conta, quantos dias úteis eu tenho desse ponto, da data de liquidação até a data de vencimento. Graças a Deus o Excel faz isso para a gente. A gente vai fazer no Excel a conta. É só utilizar a fórmula dia trabalho total. Se a gente botar a data de liquidação como data de início e a data de vencimento como a data de término ou de fim e colocar uma série de feriados, a gente consegue calcular quantos dias úteis eu tenho entre essa data de início e essa data de vencimento, essa data de fim. Só cuidado com um detalhezinho, só um cuidado com um detalhezinho. A data de liquidação vai entrar na conta, ela vai ter rentabilidade nessa data, então ela inclusive, então é dias úteis contando, bola cheia inclusive da data de liquidação. liquidação e bola vazia, considerando que eu não vou considerar na conta, a data de vencimento. Está certo? Tranquilo até aí. Portanto, eu vou tirar um, um dia dessa data de término aí. Legal, professor, entendi, bacana, fácil. Agora, como que eu pego os feriados? Os feriados também é fácil da gente arrumar. Tem na Ambima, no site da Ambima, só colocar lá www.ambima.com.br barra feriados, que a gente consegue fazer o download dessa série de feriados aí, até 2078. Olha que maravilha, dá para precificar títulos à beça com essa série de feriados. Vamos ver como é que faz, então? Olha só a carinha do site da Ambima, ambima.com.br barra feriados. Aqui é onde a gente pega os feriados, até 2078. Então, vai descendo, vai descendo, vai descendo, você consegue fazer o download do arquivo. Vou fazer o download do arquivo e vamos trabalhar com ele junto. Está aí, pessoal. Essa é a carinha da base de dados de feriados da Ambima, tá? Eu gosto de formatar as coisas, eu gosto de deixar as coisas bonitinhas. Então, só vou formatar a data aqui para mim, deixar num padrãozinho que eu gosto de ver. Então, vem aqui, formatar dados, eu vou colocar em português do Brasil e vou colocar esse formatinho de data porque eu acho mais simpático de ouvir, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as datas que são feriados nacionais, tá? Desde 2001 até 2078, tá? Só os feriados nacionais, que dia que cai da semana e qual feriado que é. Beleza, pessoal. Agora já conseguimos calcular o intervalo de dias corridos, perdão, de dias úteis aí que a gente tem, tá certo? Então, o que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, a data de compra, quando que eu vou comprar o título. Eu vou colocar também a data de liquidação desse título, ou seja, é a última etapa do processo de compra, de investimento num título público. É quando que a propriedade do título é efetivamente transferida, quando que ele entra na sua carteira. E vou colocar a data de vencimento desse título, tá? Com isso, a gente consegue calcular a quantidade de dias úteis que temos entre a data de liquidação, inclusive, e a data de vencimento, inclusive, tirando a data de vencimento da conta. Certo, molezinha a saber isso. Eu também vou precisar da taxa, vai ser um percentual ao ano. Over, né? Ano com 252 dias úteis. E aí, eu vou conseguir calcular o preço unitário desse título. E.U. do título. Preço unitário. Claro, porque eu sei que lá no resgate, lá no vencimento, ele vai estar valendo mil. É um padrão. Cada título, o resgate dele é de mil. Então, molezinha. Tá certo? Então, vamos supor, hoje é dia 21 de dezembro de 2020. Então, vou colocar essa data. Vamos supor que eu queira comprar um título hoje, no dia 21 de dezembro. Tá certo? Deixa eu formatar aqui, pá. E eu vou colocar, só para me facilitar, para facilitar a minha vida, o meu entendimento, a minha visualização, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui para mim, tudo que é input manual, eu vou colocar em outra cor. Vou colocar em amarelinho aqui, deixar bem bonitinho o arquivo. Amarelinho e azul, para eu conseguir visualizar bem. Pronto, o que está acontecendo. Até aumentar o zoom aqui, para a gente ver. Então, comprei o título dia 21 de dezembro. Já vamos ver qual que são as regrinhas de liquidação e de vencimento. E a taxa, deixa eu formatar aqui, quando que ele vai vencer, também é um input manual. E a taxa e a data de liquidação não vai ser um input manual. A gente vai calcular na raça. Então, já vou deixar a corzinha dele padronizada aqui. Certo? Agora, vamos ver a regrinha para a data de liquidação. Como que funciona a liquidação de um título público? Para isso, vamos consultar o site do Tesouro Direto. Vamos lá. Entrando no site do Tesouro, acessa lá Tesouro Direto, você consegue saber qual que é o prazo de liquidação de um título público. Olha lá. A liquidação, como eu já falei para vocês, é a última etapa do processo de investimento. Dá certo? É quando a propriedade efetivamente é transferida, e o título entra na sua carteira. E quais são as regrinhas do Tesouro Direto para liquidar as operações? Olha só. Aplicações realizadas entre a meia-noite, às zero horas, até às dezoito horas, durante o dia, está certo? Vão ser liquidadas em um dia útil, após a solicitação da compra. Agora, aplicações realizadas entre as seis horas, dezoito horas, seis horas da tarde, até meia-noite, até às zero horas, finais de semana, ou feriados, a liquidação vai ocorrer no segundo dia útil, após a solicitação. Sabendo disso, a gente consegue tentar estimar qual que seria a data para liquidação desse papel. Está certo? Desse investimento. Então, vamos voltar lá para o nosso Excel. Voltamos aqui, pessoal. Então, se eu estou comprando o título durante o dia, das zero horas até as dezoito horas, o prazo de liquidação é um dia útil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a fórmula, o meu Excel está em inglês, tá, pessoal? Mas a fórmula em português chama dia trabalho. Eu quero saber em que data útil, em que data de trabalho vai cair um dia útil após dia 21 de dezembro. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar dia trabalho como fórmula. Aqui no meu, o meu está em inglês. então, dia trabalho em inglês é work day. Eu vou colocar minha data de início. No caso, é minha data de compra. Certo? Quantos dias úteis além dessa data eu quero um dia. E aí, ponto e vírgula. A gente tem que falar também para eles dos feriados, pro Excel dos feriados. Então, você vai selecionar toda a série de feriados aqui que a Ambima trouxe para a gente. No caso, aqui está na coluninha A. Está certo? Da A2 a 937. Dá um Enter aí. Pronto. O próximo dia útil, quando que vai ocorrer a liquidação, vai ocorrer no dia, se eu comprar dia 21 de dezembro, entre as 0 horas e as 18 horas, a liquidação vai ocorrer dia 22 de dezembro de 2020. Está certo? Então, só para vocês saberem, dia trabalho, você vai colocar a data de início, no caso, a data de compra. Você quer um dia útil após isso daí para liquidar e aí você vai colocar a listinha com os feriados na sua fórmula. Você vai encontrar a data de liquidação. Está claro? Agora eu preciso saber a data de vencimento. Quando que eu vou resgatar o valor? Para isso, vamos voltar no site do Tesouro e ver as características desse título. Eu vou lá no Tesouro pegar tanto a data de vencimento quanto a minha taxa. Qual que é a taxa que está sendo negociada esse título? Qual que é a taxa de retorno que está sendo negociado esse papel? Beleza? Então, vamos lá. Acessando o site do Tesouro, aqui, Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, a gente vem aqui em Títulos, Preços e Taxas e vai abrir essa sessãozinha para a gente. Eu vou querer dar preço? Eu vou querer chegar na raça, no Excel, nesse valor aqui. O preço, o PU desse título hoje está R$ 724,86. Então, pagaria R$ 724,86 nesse título hoje para lá em 1º de janeiro de 2026 eu resgatar R$ 1.000. Qual que é a taxa negociada por tanto implícita nessa operação? Nessa operação, a nossa taxa é de 6,62% ao ano over, um ano com base em 252 dias úteis. Professor, eu posso vender o título antes desse período? Pode. Se você segurar ele até o vencimento, você vai ter esse retorno. Se você quiser vender ele antes, você pode ter mais ou menos retorno, depende justamente das taxas e dos preços que forem estar sendo negociados quando você vender seu título. Mas aqui, para a gente precificar, eu vou pegar tanto essa data de vencimento aqui, 1 de 1 de 2026, é lá que eu vou ter o resgate, quanto a minha taxa de 6,62% ao ano. Então, vamos voltar para o Excel e botar esses valores para achar o preço. Voltando aqui para o nosso querido Excel, então, já tem a data de vencimento, a data de vencimento é 1º de janeiro de 2026, fechou. Agora, e a minha taxa negociada é de 6,62% ao ano. Beleza? molezinha agora, pessoal, matemática financeira básica. Então, primeira coisa, precisa saber o período, precisa saber quantos dias úteis tem da data de liquidação até a data de vencimento. Lembra que a LTN funciona assim, eu tenho aqui um preço descontado com deságio, um PU do título, tá certo? Esse pontinho, bola cheia, é a data de liquidação aí vai ter um periodão aqui, nesse caso, quase 5 anos aí, um pouquinho mais de 5 anos e a gente vai ter um valor nominal que, nesse caso, para um valor unitário, para um título é de R$ 1.000, valor nominal. Claro, tem uma taxa aqui de desconto para eu chegar nesse PU, tá certo? Essa taxa é de 6,62%, aproximadamente, ao ano over, tá? Ou ao ano, simplesmente. Isso daqui tem um período também. Se a minha taxa está ao ano, o período tem que estar ao ano também. Então, vou pegar a quantidade de dias úteis e dividir por 2, 5, 2, vai ter, eu vou ter quantos anos eu tenho nessa operação para chegar nessa fórmula de desconto. E para saber, e para saber isso, a gente vai utilizar a fórmula no Excel, lembrando que o meu Excel está em, opa, meu Excel está em inglês, então a fórmula, como eu já disse para vocês no Excel em inglês, é a seguinte. Deixa eu só complementar aqui, a fórmula para a gente ver a diferença de dias úteis, né, vai ser dia, dia, trabalho, opa, tudo junto, dia, trabalho, total. beleza? O que essa fórmula faz novamente? Ela vai dar justamente para a gente a diferença de dias entre uma data e outra, dias úteis, dia de trabalho, tá certo? Então, vou colocar a data inicial, que é a data, opa, liquidação, é bola cheia, então não tira 1, tá certo? A data final é bola vazia, não entra, não tem rentabilidade na data de vencimento, é quando você resgata. Então, eu vou colocar como data final, data de vencimento, menos 1, ponto e vírgula, a listinha dos feriados que a gente tem no meio do caminho. E deixa que o Excel faz o trabalho sujo, o Excel vai fazer o resto para a gente, tá? Então, meu Excel está em inglês, dia, trabalho total, no Excel em inglês, é net work face. Então, vou pegar a minha data de liquidação, certo? Como data inicial, a data final é a data de vencimento e aí seleciona a listinha dos feriados que a Bima trouxe para a gente, seleciona toda aí, do A2 ao A937. Fechou, colocou aí, olha quantos dias a gente tem. A gente tem nesse caminho aqui, entre uma data e outra, entre 22 de dezembro de 2020 até 1 de janeiro de 2026, a gente tem 1.265 dias úteis aí. Pronto, agora eu já consigo calcular o meu PU. Fechou, facinho. Se eu sei que meu valor nominal, meu valor futuro é igual a mil reais, certo? Se eu sei que meu período aqui, ó, é 1.265 dias úteis dividido por 252, e se eu sei que a minha taxa de desconto é 6,62% ao ano, qual que é o valor presente dessa continha? Facinho, facinho. Vamos aplicar a fórmula. Ou você faz a fórmula financeira no Excel, ou você faz a conta na raça. Vou fazer os dois. Ó, na raça, eu vou pegar o valor futuro, o valor nominal, que é mil reais, e descontar, dividido, abre parênteses aí, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa de desconto, elevado ao número de períodos. Então, elevado, chapéuzinho, abre parênteses, número de períodos vai ser igual 1.265 dividido por 252 dias úteis. Quantos anos eu tenho nessa parada toda? Vamos ver quanto que vai dar. Olha só, quase na vírgula bateu, hein? Meu valorzinho, ó o preço do título aqui, o preço unitário do título. Aqui o preço unitário do título. Deixa até destacado em cinzinha aqui, bem bonito. Aí o preço do título, tá? Deixa eu formatar ele aqui pra ficar bonitinho pra gente. Vou formatar ele aqui só pra vocês verem ele mais bonito. Pronto. Tá certo? Professor, eu posso usar a fórmula financeira do Excel? Pode. A fórmula de valor presente, PV ou VP, depende se o Excel tá em português ou em inglês, tá? O meu tá em inglês, então é PV. Se o seu tá em português, o seu é VP, valor presente. Super criativa a fórmula. Então, você vai colocar aí o seguinte, você vai colocar menos, pra ele inverter o sinal, tá certo? Menos, valor presente, VP ou PV, no meu caso. Você vai pegar a taxa, aqui, ó, rate, taxa, o número de períodos, número de períodos a gente já sabe. É quantos, se a minha taxa tá em ano, o período tem que tá em ano. Então, é dias úteis, dividido por 2, 5, 2. PMT, não tem PMT, é zero, não tem parcela, só tem um valor futuro, que é de mil reais aí. E pode fechar, dar enter aí, pra você ver o que vai acontecer, você vai chegar no mesmo resultado. Aí, galera, precificado o nosso título. Vamos ver se bateu? Vamos ver se no site lá do Tesouro tá 724,86. Olha aí, galera, na mosca, hein? Acertamos na mosca o valor. Perfeito? Então, já sabemos como dar preço pra um Tesouro pré-fixado de qualquer data. A gente consegue já se virar com isso. Certo? Vou até tirar um print aqui e botar no Excel, pessoal. Olha só. Colocando aqui o print no Excel pra gente ver, ó, ficar um do ladinho do outro aqui, ó. Certinho, hein? Certinho, perfeito. Tá aqui o que a gente tá querendo dizer, ó. Calculamos certinho o preço do título com as informações que a gente tem disponíveis. Agora, olha que interessante, uma característica importante de um Tesouro pré-fixado é que tem uma relação inversa entre taxa de desconto e preço. Tá certo? Quanto maior a taxa de desconto, uma vez que o valor futuro tá fixado em mil reais, menor o preço. Se você quer ter mais rentabilidade, você tem que comprar coisas baratas. Então, olha só, se a taxa de desconto, se a taxa de rentabilidade fosse de 8% ao ano, ó o que vai acontecer com o preço? Ele vai cair. Tá certo? Agora, se a taxa de desconto for menor, aquele fluxo de caixa futuro, ele vai sofrer menos desconto. Então, o preço aumenta. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 4%, o preço do título vai lá pra cima. Então, quando a gente investe em títulos pré-fixados, a gente tem que ter consciência que o preço dele, ele vai oscilar dependendo dessa taxa. Se a taxa diminuir, tem menos rentabilidade pro novo investidor, o preço aumenta, tem menos desconto do fluxo futuro. E se a taxa subir, você vai aumentar a rentabilidade. Pra aumentar a rentabilidade, você tem que ter mais deságio, mais desconto naquele fluxo de caixa futuro que tá fixo. Tá certo? Então, se você quiser vender esse título antes do prazo de vencimento, você pode ter mais ou menos retorno do que esse 6,62 pactuado. Tá claro? Porque quanto maior essa taxa, maior o desconto no fluxo de caixa futuro, no valor nominal, e menor vai ser o preço. E vice-versa. Menor a taxa, menos desconto, maior o preço. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender aí os conceitos básicos de precificação de um título prefixado do nosso tesouro prefixado na nossa LTN. Qualquer dúvida, sugestões, mandem e-mail pra gente. Não esqueçam de seguir o canal, ativem o sininho aí e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!